O assunto agora é educação. Começam hoje as inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos ao Rio de Janeiro, o Maurício de Almeida tem todos os detalhes pra gente. Maurício, bom dia. São 50 mil vagas, não é isso? Bom dia, Renata. É isso mesmo, são 50 mil vagas remanescentes do FIES que vão ser abertas daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares desse ano. De hoje até quinta-feira serão oferecidas vagas somente para os cursos considerados prioritários, como os da área de saúde, engenharia e ciência da computação. Para se inscrever, é necessário ter participado do Enem a partir de 2010 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas e não ter zerado a redação. Ainda é necessário ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela página do FIES na internet. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até o dia 13 de outubro. Já os matriculados terão prazo até 13 de novembro. O critério de seleção é de acordo com a ordem de inscrição. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti